Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, internautas, telespectadores, funcionários desse poder. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui falar sobre a visita ao município de Timon da Comissão de Obras e Serviços Públicos, onde foi muito positivo, tanto para nós deputados que fazemos parte dessa comissão, onde eu quero aqui também parabenizar o deputado Rafael Leitua, que foi o autor deste requerimento, que nós visitamos o município de Timon e tivemos conhecimento de muitas obras, que realmente essas obras, muitas estão paradas e outras estão, vamos dizer assim, a passe de tartaruga. E o que nos chama a atenção foi que, graças a Deus, nós tivemos uma participação popular daquele município, tivemos também uma participação de toda a Câmara de Vereadores, onde eu quero aqui agradecer pelo empenho, tanto dos vereadores como do presidente da Câmara, que também nos doou aquele local para que essa comissão pudesse fazer essa audiência pública. E lá, na audiência pública, foi demandados, além dessas obras que estão em atrasos e paralisadas, teve outras obras, onde a sociedade organizada de Timon, os vereadores também reivindicaram que a gente, como foi colocado aqui, que a gente também dessemos um parecer, corrêssemos junto com essa comissão, para saber realmente a problemática dessas obras, como a MA 040, 8 quilômetros de asfalto, que esse recurso é proveniente do BNDES, a obra sobre a Ponte da Amizade e uma junta comercial ao município de Timon. Então, para mim, foi um motivo de alegria, de muita honra, estar naquele município, deliberando, junto à comissão de obras de serviço público, que realmente vem fazendo um ótimo serviço em todo o Estado do Maranhão, tendo conhecimento das obras que estão trazendo transtorno para a população e fazendo nossos relatórios e procurando resolver a problemática dessas obras. Mas também o que me traz aqui essa tribuna é para parabenizar os prefeitos dos municípios de Tris e Dela do Vale, Fred Maia, Bernardo Mearim e Eudina Costa, Esperantinópolis, Dr. Raimundinho e Lima Campos e Ailson Fausto. Que nesse final de semana, que foi o dia 10, comemorado o Dia das Mães, Tris e Dela do Vale, Bernardo Mearim e Esperantinópolis e Lima Campos tiveram uma grande festividade, entregando prêmios, como, por exemplo, no município de Tris e Dela do Vale, foi feito um grande bingão do Dia das Mães e nós conseguimos colocar mais de 10 mil pessoas na Praça da Baixada, onde foram sorteados geladeiras, fogões, tablets, celulares e uma moto Pop 100. E isso levando entretenimento, que além dos brindes, o bingo também traz o entretenimento, uma tarde saudável a todas as mães de Tris e Dela do Vale. No caso do município de Esperantinópolis, graças a Deus, o nosso trabalho agora vem dando frutos para aquele município e pode-se dizer também um grande presente para todas as mães de Esperantinópolis, que agora, daqui 8 dias ou 10 dias, estamos inaugurando o Poço Artesiano na sede no município de Esperantinópolis, que vai beneficiar, pode-se dizer, 80% da população sede daquele município. Uma obra que vem mais de 20 anos, que ela vem para ser concluída e não foi concluída até agora. Então, nós estivemos na CAEMA, junto com o diretor da CAEMA, o Davi Telles, onde nos atendeu logo de prontidão e deliberando logo com a empresa para que a empresa entregasse essa obra agora no prazo de 15 dias. E, graças a Deus, nós já marcamos para a próxima terça-feira essa grande inauguração, dando esse presente a todo o povo de Esperantinópolis. Muito obrigado, Sr. Presidente.